Olá, aqui é o doutor Alexandre Feldman. Enxaqueca e a vesícula, enxaqueca e o fígado. Muita gente acha que tem uma relação, especialmente porque quando come alguma coisa, uma coisa gordurosa, uma linguiça, uma feijoada, sei lá, outra comida que desconfia que tenha feito mal. Uma comida que depois de um tempo, causa nessa pessoa uma dor de cabeça, enjoo, às vezes até vômitos. E aí essa pessoa começa a achar que ela está com problema de fígado, ou está com problema de vesícula. O que eu quero falar para você é que isso está errado. A enxaqueca não é causada pelo fígado. Enxaqueca não é causada por problema de vesícula bilhar. Enxaqueca é um desequilíbrio químico cerebral que pode sim ser desencadeado, vir com crises desencadeadas por fatores que estão na alimentação. Às vezes um aditivo na alimentação, um aditivo químico. Às vezes algo do próprio alimento que não, vamos dizer, não caiu bem. Algo do próprio alimento que erradamente desencadeou e desencadeou porque você tem aquele desequilíbrio químico que te torna suscetível a apresentar os teus sintomas, né? Dependendo de fatores desencadeantes. Então fatores esses que podem ser mil fatores. Tem gente que, então, por exemplo, come um chocolate e aí tem uma crise de enxaqueca. Aquela mesma pessoa outro dia come aquele mesmo chocolate e não tem a crise de enxaqueca. O indivíduo come ali aquela feijoada e vai ter uma crise forte, digamos, de enxaqueca, se ela tiver essa suscetibilidade. Se ela vai ter ou se ela não vai ter, é imprevisível. Por quê? Porque a feijoada, o chocolate, qualquer que tenha sido alimento, não é a causa. A causa é o fator desencadeante, é o gatilho. Então você tem que ter a causa para ter o gatilho. A causa é aquele desequilíbrio químico cerebral. O gatilho pode ou não desencadear a enxaqueca. Podem ser coisas, comidas pesadas, que às vezes você acaba atribuindo ao fígado, porque veio com mal-estar, indigestão, coisas assim. E aí você fica procurando tratamentos para o fígado. E o pior é que alguns profissionais de saúde reforçam isso e está errado. Por que que está errado? Bom, vamos olhar primeiro para a vesícula. Primeiro, você sabe o que é a vesícula bilhar? A vesícula bilhar é um depósito, é como se fosse um saquinho para depositar bile. Bile, o que é bile? Bom, bile é um detergente, vamos dizer assim. Sabe quando você está lavando louça e aí, se você só colocar água naquela louça, você comeu, você comeu, um monte de coisa, aí você vai lavar a louça. E aí você usa bastante água, água quente, água fria, você esfrega, mas não sai aquela gordura da louça grudada. Como é que faz para sair agora? É só colocar uma gotinha de detergente que sai. Então o detergente tem uma reação química de emulsificar a gordura e assim ela escorre. No nosso tubo digestivo isso também acontece, para que essa gordura seja devidamente absorvida, aproveitada e não endureça lá. Então para isso precisa um detergente. O nome desse detergente interno nosso é a bile. Então o fígado é quem fabrica a bile. Aí o fígado fica fabricando a bile, mas não precisa jogar a bile no intestino toda hora. Só tem que jogar a bile no intestino quando você está comendo, de preferência quando você está comendo gordura. Então a bile que é fabricada no fígado, acaba sendo depositada, esse líquido amarelado, esverdeado, amarelado, acaba sendo depositado esse líquido que é a bile, na vesícula bilhar, que é como eu disse, como se fosse um saquinho que fica logo pertíssimo do fígado. Então a bile é fabricada no fígado, fica depositada no saquinho que é a vesícula e quando vem a comida, supostamente com gordura, a vesícula bilhar é espremida para sair o líquido, para sair o detergente, para sair a bile a cada refeição, ou a cada vez que você come gordura. Assim que funciona a vesícula. Em nenhum momento, se você não estiver produzindo bile o suficiente, você vai ter dor de cabeça ou enjoo, você poderá ter comida mal digerida. Agora, se você tem, por exemplo, um problema na vesícula, vamos dizer, uma pedra na vesícula, essa pedra é como se fosse uma pedra dentro do saco, você pega um saquinho qualquer e coloca uma pedra dentro. A bile é fabricada no fígado, fica armazenada naquela vesícula que está com a pedra lá dentro, a bile é líquida, vai sair por um canalzinho até o intestino. Não aconteceu nada, aquela pedra não está atrapalhando esse fluxo. Então, esse é um cenário. Outro cenário é quando a pedra atrapalha o fluxo. Então, essa pedra entupiu um desses canais, por exemplo, aquele que está indo para o intestino. Deveria, então, se abrir um canalzinho mínimo, minúsculo, que se abre no intestino e deixa sair a bile. Só que a pedra entupiu. E o que vai acontecer? A bile não vai sair. E além da gordura não ser bem digerida, essa bile vai se acumular, vai começar a se acumular. O fígado começa a chiar e começa a jogar bilirubinas, que são os pigmentos que aparecem, então, no sangue e que vão te deixar todo amarelo. Você vai ficar ectérico. Se você estiver num quadro muito grave disso aí, você vai pegar uma ecterícia. Ecterícia é quando você fica todo amarelo. Aí você vê o amarelo aqui, no branco do olho fica amarelo. Ou na palma da mão fica amarelo. Cuidado que você pode ficar amarelo e não ser ecterícia. Tem outras coisas que podem causar ecterícia, mas isso eu não vou poder falar aqui agora. Vamos continuar na vesícula. Então tá, mas mesmo nessa situação, exige tratamento, sem dúvida nenhuma, nessa hora. Exige que seja desobstruído esse ducto, né? Esse canalzinho. Mas em nenhum momento isso dá dor de cabeça. Em nenhum momento isso vai te deixar com mal-estar, com náusea, vômito, aversão ao barulho, aversão à claridade. De novo, a crença popular faz você achar que tudo que você come e te dá enjoo depois é porque é problema de fígado. Na verdade, não. O fígado, ele só vai dar mesmo náusea e vômito quando meio que você já tá tendo que fazer um transplante de fígado. Você tá numa insuficiência hepática. Antes disso, o fígado não dá esse tipo de sintoma. Ele pode até estar com alguma lesão, só que você não sente naquela hora essa lesão. Deu pra entender? Então, não pensa que é o fígado. Enxaqueca é uma outra entidade. E não depende do teu fígado e da tua vesícula biliar. Na medicina tradicional chinesa, por exemplo, se fala muito do fígado. Então, por exemplo, você foi num médico que mexe com a medicina tradicional chinesa, ele poderá fazer um diagnóstico pela medicina tradicional chinesa de um problema no teu fígado. Por exemplo, fogo no fígado. Isso é um diagnóstico da medicina, um possível diagnóstico da medicina tradicional chinesa que algumas pessoas com enxaqueca podem ter. Só que, 5 mil anos atrás, quando os chineses fizeram esse sistema, eles não sabiam os conceitos e a fisiologia do fígado como nós sabemos. Ou da vesícula biliar. Ou do... Eles chamavam esses órgãos, inclusive intestino delgado, intestino grosso, eles tinham uma ideia de como eles funcionavam, mas eles criaram um sistema, assim que nós podemos dizer que é um sistema poético, mas muito inteligente, de tentar compreender a saúde e a doença do ser humano através desse sistema. Mas quando você, dentro da medicina tradicional chinesa, usa a palavra fígado, você não pode emprestar, da medicina moderna, os conceitos de fígado. Você não pode olhar os sintomas de uma insuficiência hepática e ficar atribuindo ao fígado dos chineses 5 mil anos atrás, quando eles criaram esse sistema. Então, os dois podem ser interessantes, os dois sistemas, o atual e aquele, mas você não deve invadir aquele com conceitos de fisiologia atuais. Então, o pulmão, o fígado, o baço, vesícula, intestino delgado, intestino grosso, tem outro conceito na medicina tradicional chinesa. Então, às vezes, você vai num acupunturista e aí ele vai fazer um diagnóstico, vai olhar teu pulso, vai olhar tua língua, vai, enfim, fazer um diagnóstico, fazer perguntas dentro da medicina tradicional chinesa e aí vai fazer um diagnóstico pela medicina tradicional chinesa, digamos de alguma coisa no fígado. Só que você não pode confundir isso. Bom, então agora eu vou fazer uma ressonância do meu fígado, um raio-x, um exame endoscópico para ver os meus ductos bilhares, porque não vai corresponder necessariamente. Se corresponder, provavelmente é uma coincidência. Então, tem que separar as coisas. O duro é quando o profissional supostamente vai te tratar na medicina chinesa e ele mesmo confunde o fígado contemporâneo com o fígado da medicina tradicional chinesa. Isso também não é certo. E aí esse profissional pode erradamente passar para o paciente a ideia, bom, então meu fígado está acabado. Não, é aquele fígado e ele vai ser tratado através do que eles chamam de uma correção da energia. É muito interessante, mas eu só estou comentando isso porque você pode ir num médico da medicina tradicional chinesa e ele fala do teu fígado. E aí você vai falar, bom, o doutor Alexandre falou que não é o fígado. Então, na verdade, aí nesse sentido poético da medicina chinesa, dentro de todo um sistema que eles inventaram, sim, aí você tem que respeitar o sistema deles. Mas não dá para importar isso ou melhor, exportar isso e trazer para a medicina convencional dos dias atuais. Então, nesse sentido, fígado, tá? Mas no outro sentido real, fígado não causa enxaqueca, não desencadeia a crise de enxaqueca. E quando você come alguma coisa e essa coisa te deixa mal, com náusea, vômito, dor de cabeça, não é o fígado quem está causando isso, por incrível que pareça. É um... Como eu disse, um desequilíbrio na química cerebral que gera como que uma tempestade cerebral que envolve centros na base do cérebro responsáveis pelo vômito. não é o fígado que faz você vomitar, é uma área no cérebro, na base do cérebro que causa essa sensação em você. Então, é o mesmo tipo de vômito, vamos dizer, que acontece quando você está num barco balançando. Esse fica mareado e aí você vomita. Então, isso não foi teu fígado, foi uma área no teu cérebro. Essa mesma área no cérebro, chamada locus ceruleus, quem vai causar esses sintomas desagradáveis na hora da enxaqueca. Perfeito? Lembrando que tem algumas pessoas que comentam, olha, mas um dia eu tirei a vesícula, tive que tirar porque tinha pedra, nunca mais tive enxaqueca. Bom, tem coisas que a medicina não sabe explicar. Às vezes a pessoa estava com tanta fé que ia acabar a enxaqueca que a mente se sobrepõe a todo tipo de situação e por mecanismos que nós não sabemos resolveu o problema do paciente. Mas não tem uma explicação científica para essa melhora. Agora você não tem mais dúvidas sobre essa relação inexistente entre enxaqueca, fígado e vesícula. Eu convido você, se você ainda não assina o meu canal, para que você assine, assim você fica sabendo, recebe notificação dos próximos vídeos. Sempre falando de saúde, estilo de vida, temas interessantes relacionados à enxaqueca ou não. Por enquanto eu me despeço. Muito obrigado e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. Tchau.